Aparecido Inácio Ferrari Medeiros, sou advogado sindical e atuo na área da saúde, educação aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Estou aqui na Paulista para acompanhar aqui essa bicicletada em apoio à pré-candidatura do Lula, com a esperança de um Brasil diferente novamente, um Brasil novo, que a gente volte a poder caminhar pelas mãos contra a fraternidade, sorrir, que a gente possa identificar as pessoas, não mais pelo ódio, pelo rancor, por aquela coisa do grito, da ameaça, mas sim pelo companheirismo e pela fraternidade. E a gente quer um Brasil legal, um Brasil melhor, um Brasil feliz, é isso que a gente quer, um Lula para candidato aí no Brasil novamente.